Amigos e amigas, no caminho da tradução de hoje, traz um sucesso do ano de 1991. É uma canção da banda Guns N' Roses. É uma canção de Axl Rose que fala um pouquinho da sua relação tanto conturbada com a sua namorada Erin Evelyn, a modelo. E a gente vê claramente que o personagem desta canção tem um amor difícil reprimido, que parece algo que é complicado. Ele fala geralmente de limitações desse amor, mas também ele fala nessa canção o tempo que o casal tem que ter para si mesmo. Por isso ele deixa bem claro a ideia de ter uma vela acesa durante a noite fria e chuvosa. Daí vem o nome da canção, November Cry, chuvas de novembro. O personagem passa por uma lamentação e tenta acabar com essa dor. Por isso, essa letra tem bem sério uma notícia sobre uma relação que está meio conturbada, que falta alguns elos para ter uma negação. Aqui, ele tem uma sugestão para o casal, para o eu, o Irico, para ela também, para um ser amado, que, por favor, arrume tempo para ficar sozinho, para não matar o amor. E a situação desta canção, que é uma canção de oito minutos, é uma canção que nos ajuda a pensar em nossas relações, seja a relação cultural ou seja a relação de amizade. É preciso dar um espaço para o outro. É preciso também entender aquilo que nós estamos certos. Por isso, vamos juntos, viajar. O caminho da tradução. Quando eu olho nos seus olhos, é ponto a ter um amor reprimido. Mas, querida, quando eu te abraço, você não sabe que eu sinto o mesmo. Porque nada dura para sempre. E nós dois sabemos que os corações podem mudar. E é difícil segurar uma vela na chuva fria de novembro. Nós dois passamos por isso, amando muito bem, apenas tentando acabar com a dor. Mas, amores sempre vêm e amores sempre vão. E ninguém tem certeza de quem está deixando-me hoje, indo embora. Se pudéssemos aproveitar o tempo para colocá-lo na minha, eu poderia descansar minha cabeça. Só de saber que você era minha, toda minha. Então, se você quer me amar, querida, então, querida, não se contém. Ou vou acabar andando na chuva fria de novembro. Você precisa de um tempo para si mesmo. Você precisa de um tempo sozinho. Todo mundo precisa de um tempo para si mesmo. Você não sabe que precisa de um tempo sozinho. Eu sei que é difícil manter o coração aberto, quando até mesmo os amigos parecem te magoar. Mas se você pudesse curar um coração partido, será que o tempo não iria te recompensar? Eu sei que o tempo não iria, eu sei que o tempo não iria. Para mim, eu sei que o tempo não iria. para si mesmo, todo mundo precisa de um tempo para si mesmo, você sabe, precisa de um tempo sozinho. Quando os seus medos desaparecerem e as sombras ainda permanecem, oh sim, eu sei que você pode me amar, como não há mais ninguém para culpar, então esqueça a escuridão, ainda podemos encontrar uma maneira porque nada dura para sempre, nem mesmo a chuva fria. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL